Olá, no programa Justiça do Trabalho de hoje nós vamos falar sobre os direitos das mulheres. O trabalho feminino tem sido vítima de discriminação e desvalorização, quando comparado à remuneração, oportunidades e condições de trabalho destinadas aos homens. O enfrentamento à violência contra mulheres também tem sido relevante ao longo dos anos para mudar essa realidade. Nesse contexto, a legislação tem um papel fundamental de proteção dos direitos das mulheres. E para falar mais sobre esse assunto estão com a gente aqui no estúdio a juíza do trabalho Maria Rafaela de Castro e a defensora pública e supervisora do Núcleo de Enfrentamento à Violência contra a Mulher, Geritza Braga. Sejam bem-vindas. Muito obrigada. Muito obrigada. Bom, agora a gente vai acompanhar uma reportagem sobre o tema. O dia 8 de março é marcado por ser o Dia Internacional da Mulher. A data homenageia a resistência feminina nos tempos modernos, mas dois assuntos ainda preocupam bastante. A entrada no mercado de trabalho e a violência contra a mulher. Pautas que estão interligadas. Espaço público e espaço privado, que foi ocorrendo com o início da industrialização, a gente tinha antigamente, num período mais agrícola do país e mundialmente falando da cultura ocidental, famílias que produziam e viviam no mesmo local. Então, a fazenda, o feudo, era o local de produção e de reprodução. Quando vem a industrialização, ela faz uma cisão nessas duas esferas. Existe agora o espaço das fábricas, dos artesãos, que é o espaço de produção e tem esse espaço doméstico. E também se dividiu os dois atores. Esse homem vai para esse espaço de produção e essa mulher fica nesse espaço de reprodução. No momento em que isso se inverte, de certa forma, essa mulher começa a dizer eu vou entrar nesse espaço de produção também, esse homem se sente ameaçado. Isso pode ser uma das explicações pelo alto número de mulheres que foram mortas pelo simples fato de pertencerem a esse gênero. Segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, entre 2016 e 2018, 3.200 mulheres foram assassinadas por esse motivo. Os autores são enquadrados na lei do feminicídio. A lei do feminicídio acrescenta o Código Penal. Então, ela modifica o Código Penal para dizer que o feminicídio é mais um qualitativo do crime de homicídio. Ou seja, é como um agravante. Então, matar alguém pela sua condição de mulher é mais grave do que outras situações. E isso, de fato, enterra um entendimento legal de que o homem podia matar em legítima defesa da honra, por exemplo, esses chamados crimes passionais. O ciúme era como se fosse, em vez de um agravante, um atenuante. As que sofrem violência doméstica também são muitas. Somente na Casa da Mulher Brasileira, no Ceará, instituição que ampara vítimas de abuso físico, psicológico, moral e patrimonial, foram 41.448 mulheres atendidas em 20 meses de funcionamento. Então, neste equipamento, nós temos todos os órgãos de enfrentamento à violência de gênero. Começa pela recepção. A recepção encaminha para o psicossocial. Do psicossocial, acontece a escuta qualificada, resguardando o sigilo de toda a conversa individual. A partir dessa conversa com o assistente social ou com a psicóloga, é feita a triagem e o encaminhamento é feito de acordo com a necessidade real e imediata da usuária da casa. Então, aí se vai encaminhar para a Delegacia de Defesa da Mulher, ou para o Ministério Público, ou para o Juizado, ou para a Defensoria. Depois de todo esse percurso, dentro dos órgãos de atendimento, de encaminhamento, nós temos a célula de autonomia econômica. O que é a célula de autonomia econômica? É exatamente a porta de saída da casa. Porta de saída porque a independência financeira pode ser um passo primordial para o empoderamento dessa mulher que sofre com a violência do parceiro. Esse homem se sinta, de certa forma, empoderado e no direito de punir essa mulher que está roubando o seu lugar. Então, infelizmente, a gente encontra, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente observa que essas mulheres que conseguem uma certa autonomia financeira, elas têm tido maiores atitudes de reação. Elas têm denunciado mais, elas têm procurado mais os seus direitos, elas se sentem mais empoderadas, inclusive, para reagir. Ao passo que as mulheres que ainda dependem financeiramente acabam se vendo submetidas a essa situação por não terem, digamos, recursos materiais de sair delas, né? E acaba que a situação de violência, ela se perpetua por um tempo maior. Mas, ao acessar o mercado de trabalho, as mulheres ainda se deparam com outro problema. Exercendo a mesma função e cargo, o gênero feminino recebe um salário menor. É um comportamento de mercado que é equivocado porque entende que as mulheres deveriam ganhar um salário menor ou deveriam ter menos chances de acesso ao mercado de trabalho por conta de sua condição materna. Muitas vezes, a mulher merece ganhar menos ou ela não merece aquele determinado posto de trabalho porque ela pode engravidar. Ou porque ela é mãe e porque, eventualmente, ela precisa se afastar do trabalho para cuidar do filho. Segundo o Diese, o rendimento médio mensal das mulheres com ensino superior foi 38% menor do que o dos homens. Mesmo entre cargos de diretoria e gerência, mulheres receberam menos que seus colegas homens. O órgão ainda apontou que, além do expediente no trabalho, a mulher cuida dos afazeres domésticos o dobro do tempo do seu parceiro. Uma mulher, quando ela se coloca no mercado de trabalho, se ela possui uma família, ela tem que fazer todo um arranjo familiar de saber com quem as crianças irão ficar, com quem ela vai deixar, se ela pode se disponibilizar para fazer hora extra, se ela pode se disponibilizar, por exemplo, para fazer viagens em prol do seu cargo. O homem, historicamente e socialmente falando, ele não tem tantas preocupações. Se ele constitui uma família, existe um entendimento na sociedade de que a esposa, a companheira, ela vai dar conta desse cuidado e que eles têm a maior autonomia e liberdade para viajar, para ficar horas extras, para se dedicar de tempo integral ao trabalho. A mulher precisa de todo um arranjo intrafamiliar e, às vezes, mesmo social, com uma vizinha, com uma babá. Então, ela precisa terceirizar, muitas vezes, as suas funções maternas. E o homem, ele não precisa terceirizar porque, historicamente, ele não se enxerga que, por exemplo, um filho adoece, você espera que a mãe fatiu o trabalho para ficar com a criança, mas você não entende um pai que liga para a empresa e diz, hoje eu não vou porque o meu filho adoeceu. Primeira pergunta clássica é, e a mãe? Doutora Geritz, ao longo dos anos, quais foram as principais conquistas das mulheres com relação aos direitos? O dia 8 de março, ele é marcado, é uma data histórica, é marcado, ela luta pelos direitos sociais, políticos e trabalhistas. Então, a mulher, no decorrer desses anos, ela vem realmente lutando para melhorias na questão educacional, os direitos trabalhistas, a questão do voto, a questão do divórcio, do casamento. E, em alusão à questão da violência doméstica, como em si, a gente tem a Lei Maria da Penha, que foi uma grande conquista, uma política pública, além da Lei Maria da Penha, a gente tem a Lei do Feminicídio também. A gente teve uma conquista agora que vai fazer dois anos, que foi a implementação da Casa da Mulher Brasileira, equipamento do governo federal. Agora a gente tem todos os órgãos que trabalham no enfrentamento num único espaço físico. A gente tem a Delegacia e Defesa da Mulher, tem a Defensoria Pública, tem o Ministério Público, tem o José da Violência Doméstica, a gente tem o Centro de Referência, a gente tem a Célula de Autonomia Econômica Financeira. Antigamente, ela teria que peregrinar todos esses órgãos que ficavam distribuídos na cidade e a gente acabava perdendo muito essas mulheres. Elas acabavam desistindo de buscar seus direitos, desistindo de enfrentar a violência doméstica. Doutora Rafaela, com relação à CLT, o que existe hoje de direito da mulher, de que forma a CLT protege esses direitos? Bem, a CLT, desde que ela surgiu, ela já foi um avanço porque ela permitiu que mulheres trabalhassem, né? Então isso já foi um avanço, porque, agora claro, ela surgiu em um contexto bem patriarcal ainda. Para trabalhar, precisava que o marido autorizasse, o pai autorizasse, para fazer a rescisão de contrato também. Então isso mudou com as décadas. Mas eu destaco três pontos interessantes que a CLT hoje traz para nós. Por exemplo, um é a questão, que na verdade a Constituição já traz isso, mas a CLT, de uma certa forma, ela fortalece, que é a questão da garantia provisória no emprego da mulher grávida. O segundo ponto é a discriminação, né? Por exemplo, da forma como se contrata, como se escolhe o gênero. Quero homens ou quero mulheres ou não quero mulheres trabalhando. Então existe ainda essa cultura. E um outro ponto que eu trago também da prática mesmo trabalhista é a questão ainda muito presente do assédio sexual. Tanto do assédio moral como do assédio sexual, mas principalmente o assédio sexual. Se formos observar as estatísticas, as mulheres realmente são mais vítimas, né? Há um maior número de mulheres como vítimas do que homens nas relações de trabalho. Na verdade, o que eu acho que a grande problemática ainda seja provar o assédio sexual. Porque o assédio sexual geralmente é feito na clandestinidade, né? É numa forma como se, como patrão, ou como até um colega de trabalho. Porque a gente tem o assédio tanto horizontal como vertical. Ou seja, tanto do superior hierárquico com a mulher subordinada, como também colegas de trabalho com a mulher. O complicado é a prova. Mas, por exemplo, os casos que eu já julguei, geralmente era uma conduta de um superior em relação à mulher subordinada. Um homem, geralmente. E em que ele impunha, para que ela pudesse permanecer no emprego. Ou para que pudesse até permanecer no turno. Não piorar a situação lá dentro da empresa. Que ela cedesse a alguma investida em relação a saídas, jantares. Ainda falando de maternidade, né? Foi um dos pontos que a senhora citou. Então, quais são hoje os, como a lei protege a maternidade, né? Quais são hoje os direitos da mulher com relação à maternidade e ao trabalho? Pronto. A própria Constituição Federal, lá no dispositivo, que eu costumo dizer, depois que termina a Constituição, a gente tem o ADCT, o Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Lá, a gente vai ter um dispositivo especificamente, o artigo 10, em que ele vai dizer que a mulher tem direito a garantir a provisória no emprego, tá? Desde a confirmação da gravidez até cinco meses após o parto. Não é isso? Então, ela não pode ser demitida. Claro que isso não é uma regra absoluta. Óbvio que se a mulher, de repente, comete um ato de justa causa, essa regra não vai valer. Mas eu acho interessante trazer aqui uma frase que eu escutei, acho que de um procurador do trabalho, eu não vou recordar o nome nesse momento, e que ele fala que, na verdade, essa garantia é para proteger as futuras gerações. Assim como a questão da insalubridade, que foi muito discutida recentemente, se a mulher grávida poderia trabalhar em ambientes insalubres, não é? Tem toda essa discussão por trás disso. Na verdade, eu estou protegendo o nascituro. Não só a mulher, mas também o fruto, não é? Dessa gravidez. Bom, a gente vai fazer uma pausa e volta em instantes com o programa Justiça do Trabalho. Voltamos com o programa Justiça do Trabalho. Hoje, falando sobre os direitos das mulheres. As mulheres, ultimamente, têm levantado muitas bandeiras, encabeçado muitas lutas, e muitas em relação também a essa questão do assédio, como a gente pontuou no blog anterior, teve carnaval recentemente. Doutora Geritz, então, para que a gente possa compreender melhor quais são essas diferenças de assédio moral, assédio sexual, importunação sexual, para que as mulheres possam identificar, de repente, se forem vítimas em algum desses casos. Essa pergunta é muito interessante, né? Porque realmente há essa confusão, né? Na verdade, o assédio sexual, como já foi muito bem explicado, ele acontece mais no âmbito, né, trabalhista, na importunação sexual, é praticar contra alguém ato libidinoso, né, com o objetivo de satisfazer a sua própria lascivia, que é o seu desejo sexual, né? Então, quando é que isso acontece, né? Diferentemente do assédio sexual, ele acontece muito nos locais públicos, né, de grande aglomeração, transportes públicos, agora o carnaval, né, em bloquinhos de carnaval. Então, o que é isso? É qualquer conduta, e é importante registrar, que tanto o homem quanto a mulher podem ser vítimas de importunação sexual. A lei fala a pessoa, né? Não é só a mulher. Então, é qualquer conduta que a pessoa não queira. Por exemplo, é um passar a mão, é uma encoxada, é um beijo, né, roubado, é você prender a pessoa contra a parede. Aí as pessoas perguntam, mas qual é a diferença entre a importunação sexual e a paquera? Então, não posso mais paquerar? Não, o limite é justamente o consentimento. Quando a mulher quer, né, quando a mulher está ali querendo, você não tem nenhum problema agora. A partir do momento que a mulher não quer, que ela diz não, né, que ela sai, que ela realmente fala que ela não quer, e o homem ou a mulher, no caso, eles persistem com aquele ato, aí você pode até estar adiante realmente do crime de importunação sexual, se não evoluir até para um crime mais grave, né? E essa conduta, antigamente, ela era uma contravenção penal apenas. Então, isso acabava desestimulando as mulheres, principalmente, a levar isso ao conhecimento da autoridade policial, porque a pena era apenas o pagamento de uma multa, né? Então, assim, realmente as mulheres ficavam muito desestimuladas. Agora, com essa nova legislação, além da penalidade ser muito maior, né, que é a infração de um a cinco anos, né, de reclusão, né, apenas o juiz pode arbitrar a fiança. Então, tem uma série de situações que veio para agravar, justamente, o legislador entendeu a gravidade, né, da mulher se proteger, né, a integridade física e sexual dela. Recentemente, a gente teve aí a reforma trabalhista, doutora Rafaela. Que impactos ela trouxe sobre esses direitos da mulher? Pronto. A reforma trabalhista, né, apesar das suas polêmicas, já está, vai praticamente há dois anos. E o que ela trouxe, assim, de relevante para a mulher? Havia um dispositivo, também, super criticado na CLT, acerca de que, quando a mulher iria fazer uma jornada extraordinária, ela teria direito a uma pausa de 15 minutos. Esse direito era dado a ela, mas não ao homem. Então, houve até uma discriminação, houve até uma discussão. Ah, mas por que a mulher teria direito aos 15 minutos e eu, o homem, na mesma função, na mesma fábrica, às vezes, não teria direito? Aí, a justificativa, na época, era que, justamente, pela mulher já ter uma carga dupla, né, tanto ser mãe, quando chega em casa depois do trabalho, como ainda estar trabalhando aquela jornada na fábrica, por exemplo, ela faria jus a esse, como se diz, essa concessão de intervalo. Mas aí, se discutiu por que os homens não teriam direito também, a questão da isonomia, né, direitos iguais e tal. E aí, a discussão chegou até no Supremo Tribunal Federal. Porém, a reforma já resolveu esse problema acabando com esses 15 minutos, ou seja, na verdade, nem a mulher vai ter mais os 15 minutos, como também o homem não pode pleitear esses 15 minutos com base na isonomia. Então, essa discussão foi superada. E o outro ponto que eu acho mais polêmico, na verdade, foi a questão das grávidas trabalharem em ambientes insalubres. Foi polêmico, né, teve até uma discussão do Supremo. O Supremo também já decidiu que aquele dispositivo da CLT seria inconstitucional, porque haveria o que a gente chama de retrocesso social. Se a Constituição concede determinados direitos para uma determinada classe social, ela não pode, de repente, retirar aqueles direitos em nenhuma justificativa. É um retrocesso. Então, esse retrocesso, ele é vedado, né, ele é proibido. Então, o que aconteceu? O Supremo entendeu nessa linha de entendimento e hoje retirou essa possibilidade das mulheres grávidas trabalharem em ambientes insalubres. Mais uma vez, a proteção aqui está no nascituro, na questão, né, da gravidez. Porque é de conhecimento público, científico, de que ambientes insalubres podem causar complicações, não é isso? Ao nascituro, né. Então, isso aí também foi retirado. Aliás, a reforma trouxe isso, mas o Supremo Tribunal Federal achou por bem considerar inconstitucional. Doutora Fela, porque hoje ainda existem a questão da diferença salarial entre homens e mulheres, às vezes, ocupando a mesma função, né, em situações como essas, como as mulheres podem proceder? Pois é. Aí, a resposta vai partir para dois prismos que eu posso te falar. Um, que é um jargão já, né, é um aspecto cultural, né. Esse jargão, acho que não justifica, justifica, mas ele é muito injusto também. Mas há essa diferenciação, sim, de salários, né. As estatísticas mostram isso, os órgãos oficiais do governo apontam isso também, que há uma diferença de salário. Aí nós temos o Instituto Jurídico, né. E, por coincidência, até estava lendo sobre isso ontem, que é a equiparação salarial. Mas, quando a gente percebe a equiparação salarial, pelo menos na minha prática, como magistrada, eu não vejo muito essa discussão da mulher achando que ganha mais do que, ganha menos do que o homem. O que eu percebo mais é uma discussão de que o empregador não corretamente coloca as pessoas para receberem o mesmo salário quando preenche alguns requisitos. Mas a mulher, evidentemente, ela é posta numa situação realmente mais complicada nessas empresas. Por exemplo, a gente percebe que os homens acabam ganhando muito mais e a mulher também, mais uma vez, vai ficar com o ônus da prova no processo de demonstrar que ela desempenha a mesma função, que tem a mesma produtividade, que possui o mesmo lapso temporal também na empresa do que ele e tem a mesma formação escolar. Bom, a gente vai fazer mais uma pausa e volta em instantes com o programa Justiça do Trabalho. Estamos de volta com o programa Justiça do Trabalho. Hoje, falando sobre os direitos das mulheres. Doutora Geritza, que relação a gente pode fazer entre a questão da violência, que é algo ainda assustador com relação à mulher, né? e a mulher no mercado de trabalho. É importante a gente começar pincelando, né? O que é a violência? A violência doméstica, ela é uma violência transversal, né? Que a gente fala que ela atravessa, né? As classes sociais, né? Raça, idade, cor. Então, assim, ela é uma violência, infelizmente, né? A gente fala que é uma pandemia. O Brasil ocupa a quinta posição, né? Em países mais violentos, né? Então, a gente tem a violência física, né? Que é as vias de fato, empurrão, chute, a gente tem a violência psicológica, né? Que é aquela violência que não deixa marcas, mas é uma violência que deixa marcas na alma. A gente tem a violência sexual, a gente tem a violência patrimonial e a gente tem a violência moral. A gente, hoje em dia, nós temos uma dificuldade, né? Para conseguir enfrentar essa situação da violência doméstica. Aí você pergunta por que elas são difíceis, né? Primeiro que, infelizmente, as mulheres ainda não têm conhecimento do que é a violência doméstica. Elas acham que é só a questão física. A professoria pública, ela faz um trabalho justamente cumprindo o que determina a lei Maria da Penha, é esse trabalho de prevenção, né? De educação em direitos, de rodas de conversas, né? De diálogo, de distribuição de material, de panfletagens, né? Isso que a gente está fazendo aqui, né? A mídia tem um papel fundamental, né? Televisão, rádio, impresso. Desse princípio, né? Que a gente tem da nossa dificuldade de dialogar, né? E fazer com que as mulheres entendam a violência doméstica, nós também temos a mesma dificuldade de dialogar com as empresas. Tem uma pesquisa que foi feita pela Universidade Federal do Ceará, no Instituto Maria da Penha, que a mulher vítima de violência, ela falta, né? Ao longo do ano, 18 dias. A gente vai atender, né? Uma vítima, ela, na verdade, ela queria apenas entrar com as ações, né? De divórcio, alimentos, regulamentação de guarda. E nós temos, além dos defensoras, temos uma equipe multidisciplinar, formada por assistente social e psicólogo. Então, elas conseguiram detectar que outro problema, além da questão da violência, era porque ela estava se desligando da empresa. Ela estava com aviso pré. Ela começou a faltar, ela já não se concentrava mais, como ela fazia antes. Então, o empregador, alheio a tudo que ela estava vivendo dentro de casa, porque as mulheres, infelizmente, elas têm vergonha de falar isso no ambiente de trabalho, alheio a tudo isso, ela estava cumprindo aviso prévio. E aí, a gente ficou muito preocupado. Por quê? Porque a questão da dependência financeira é um problema grave na violência doméstica. A defensoria entrou em contato com o RH da empresa, né? Autorizada por ela, é óbvio. Explicou a situação que ela estava vivenciando e a empresa, além de conseguir colocá-las de volta no quadro, ainda conseguiu que ela fosse trabalhar numa filial fora aqui do estado do Ceará. É muito importante que as empresas se sensibilizem, né? Que existem políticas públicas, né? No RH das empresas para que elas tomem conhecimento, para que elas dialoguem com seus empregados sobre violência doméstica. Realmente, o próprio artigo 9 da Lei Maria da Penha faz essa proteção. Exatamente. Ela protege, veja que não é uma garantia provisória no emprego, como a gravidez, né? Como a gente comentou no bloco anterior. Mas há essa proteção de que, por pelo menos seis meses, a mulher tenha protegido, tenha segurado o seu lugar no trabalho, na empresa. A gente tem encontrado o problema de como efetivar. Quem vai pagar esse salário? Isso. Entendeu? É o INSS? Você não pode colocar esse ônus à carga do empregador. Porque se você colocar o empregador, vai acontecer justamente o inverso que a gente vem lutando tanto, que são vagas de trabalho para as mulheres. Daqui a pouco, ninguém vai mais querer contratar a mulher. Então, a questão da servidora pública é mais fácil, porque ela tem direito a uma remoção. Isso. É muito mais fácil, né? Quando a gente fala de empregado seletista, a gente tem essa dificuldade. Tem um artigo, né? Que tem que ser regulamentado ainda para poder... Quem é que vai pagar? O INSS não quer pagar, o empregador também não quer pagar. É mais uma luta das mulheres enfrentar esse problema. É, porque a lei só fala em garantir o posto de trabalho, mas realmente a gerista tem razão. Ela não fala, não explica quem vai pagar os salários. E outras formas de violência a gente pode pontuar ainda aqui, falando até da relação da mulher e das empresas, né? Por exemplo, até no momento de contratação, porque a gente sabe que existe casos de empresas que pedem alguns testes ou alguns tipos de exames. Isso pode ser caracterizado por um tipo de violência também? Sim, é uma violência e inclusive tipificada na CLT, está lá, e que inclusive pode ser já danos morais, tanto a revista íntima também, outro ponto polêmico, sempre foi um ponto polêmico na jurisprudência em relação a mulher poder ser revistada, bem como também a forma de se anunciar vagas de emprego. Antigamente a gente percebia até uma mentalidade de se colocar fotos em currículos, então você tinha uma discriminação entre o próprio gênero mulher. O correto hoje não é a gente falar contrato homens, contrato mulheres, o correto é contrato pessoas, porque é uma forma de você realmente nivelar e conseguir chegar na igualdade de gênero. Eu queria que para a gente finalizar o programa está acabando, que a doutora Geritza reforçasse aqui para as mulheres, onde elas podem buscar ajuda com relação a qualquer tipo de violência, enfim, os canais da defensoria pública. Então, estamos trabalhando na Casa da Mulher Brasileira, que fica na rua Teles de Souza, no bairro Couto Fernandes. A Delegacia de Defesa da Mulher funciona 24 horas, os outros órgãos funcionam no horário comercial. A sociedade como um todo tem um papel primordial nessa questão do enfrentamento à violência doméstica, é papel de todo mundo. Se você sabe de alguém que está sob a violência doméstica, algum vizinho, se você ouvir, você pode fazer inclusive uma denúncia anônima, nós já recebemos denúncias anônimos, nós mandamos uma carta convite para essa mulher, essa mulher sem saber o que é que estava acontecendo, nos procurou e aí a gente conseguiu ajudá-la. Então, assim, eu estou aqui conclamando as pessoas mesmo, as mulheres que sofrem violência doméstica, para não aceitar essa forma, procurar defensoria pública, a gente tem uma rede de apoio muito grande que vai poder primeiro esclarecê-la e ajudá-la em todos os setores. Essa questão da autonomia econômica financeira é muito importante, nós temos uma célula lá que a gente encaminha as mães para capacitação no mercado de trabalho, para tentar conseguir vagas no emprego e também pontuar a questão da importância de você enfrentar essa situação, principalmente se você tem filhos em casa. um lar onde tem criança e as crianças crescem vivendo nessa violência, elas tendem uma tendência muito grande de reproduzir essa violência na fase adulta. Por isso que a gente fala que a violência doméstica é cultural, porque ela vai se perpetuando. A gente não vai enfrentar a violência doméstica com uma lei, não é uma lei que vai enfrentar a violência doméstica, é um problema cultural. Temos que desconstruir o machismo, essa cultura sexista, misógina que a gente tem. A gente tem que fazer isso com os pequenos, desde a infância, falando com eles sobre violência de gênero, sobre igualdade de gênero. Então, é isso que a gente precisa fazer. Ok. Obrigada pela participação das senhoras aqui no programa. Eu que agradeço. O programa Justiça do Trabalho fica por aqui. Mais informações sobre o TRT-Ceará no site www.trt7.jus.br e no site você também pode acompanhar esse e outros programas. Para participar com dicas e sugestões, é só enviar para o e-mail justiçadotrabalho arroba trt7.jus.br ou ligar para 85 33 88 94 26. Até mais! Transcrição e Legendas